Mongo! Abra a boca e feche o olho! Oba! Surpresa! Aduide! Pode abrir os olhos, Mongo! Ué? Ah! Não! De novo não! Aduide! Estamos na Ultimate Custom Night! E que jaca-torta é isso, Drongo? É um parquinho onde a gente pode matar a saudade de todos os animatrônicos! Drongo! Vamos embora já já! Não! Eu vou escolher uns pra brincar! Jaca-torta! Tem muitos! Sim! Aduide! Foge, Drongo! Aposto que você não consegue passar uma noite com os que eu escolher, Mongo! Aposta quanto? Mil reais! Apostado! Mas só pode botar cinco! Aduide! O Mongo quer bastante! Bastante! Bastante? Ei! Quantos você ia botar? Um! Então bota um! Bota um! Aí eu que perco a aposta se não fizer certo, né Mongo? Acha que eu sou bobo? Achar eu acho! Mas isso não tem nada a ver! Escolho esse, esse... Esse e esse e mais esse! Jaca-torta! Vamos desapostar, Drongo! Mil reais, Mongo! Tá apostado! Vamos lá! Drongo, não quer ficar aqui enquanto eu vou no banheiro? Vai demorar, Mongo? Não! Quando for seis da manhã eu saio e volto aqui! Mas aí, terminou a noite! Hã? É! Tá bom! Ei! Você tá querendo me enganar, Mongo! Eu? Não! Imagina! A máscara, Drongo! A máscara! Aduide! Começou! Bota a máscara! Bota a máscara! Tó, Toy Chica! Ela não, Drongo! Ele tá sem máscara! Ele tá sem máscara! Pega ele! Ufa! Escapamos! Vamos ver as câmeras, Mongo! Verdade, Drongo! Senão eles pegam a gente! O Bonnie tá pelado! Desculpa, Bonnie! Desculpa! Essa vai sossegar um pouco! A Chica não gostou dessa música! Eu troco, Chica! Eu troco! Corre, Drongo! Corro, Mongo! Corro, Mongo! Eu troco a música, Chica! Toca, Raul, Mongo! Quer que eu toque, Raul? Não tem, Raul! Pode ser um funk? É o bonde da Titica! Para, pá, 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 pá! Pronto! Agora elas sossegam um pouco! Aaaaah! 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 Que papagaiada é essa? Aaaaah! 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 Doi! Boney! Vai virar Dodói Boney! Aaaaah! 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 Aaaaaah! Mas você perdeu, Mongo! O Dodói Boni te pegou! Me deve mil reais! Jaca Torta! Vamos dobrar a aposta, Drongo! Se você não passar a próxima noite, você quem me dá dois mil reais! Aduide! Feito! Aduide! Voltamos pra brincar, animatrônicos! Jaca Torta! Vai acordar os monstros, Drongo! Mongo! Você me deve mil reais pela aposta da noite passada! Devo nada! A gente reapostou o dobro ou nada! Lembra? Não! Eita memória de jaca sua, Drongo! Aduide! Obrigado, Mongo! Mas não era... Ah! Deixe! Então, a gente apostou que hoje, você que fica tomando conta e se perder, você que me paga dois mil reais! E se eu ganhar? Aí eu que te pago dois mil reais! Aduide! Então me dá os dois mil, Mongo! Tó! Tá doido? Nem começou ainda a noite! Tá achando que eu sou tombo? Acho é! Ei! Vamos lá escolher os amiguinhos pra brincar, Mongo! Vamos! Oba! Qual eu escolho? São tantos! Nananinaneca! Eu que escolho! Vai escolher cinco, Mongo! Hum... Não! Vou escolher dez! Aduide! Assim eu tenho mais chance de ganhar! Hahaha! Aduide! Boa sorte, Mongo! Eu escolho esse... Esse... Esse aqui... Esse também! Mas esse e esse... Ah! Esse vai junto! Esse também! E esse e esse! Aduide! Um montão! Vai começar! Tchau, Drongo! Hã? Tchau, Mongo! Se encontrar algum deles no corredor escuro, manda um oi! Eu sozinho no corredor escuro! Drongo! Eu não ia abandonar você sozinho, né? Estava te enganando! Aduide, Mongo Bobo! Ai! Começou! Toshica! Toy Bonnie! Venham me dar um abraço! Não quero nem ver! Olha! Uma barata! Nem era barata! Era só sujeira! Ei! Cadê eles? O Help! Ele vai buzinar e chamar os outros! Aduide! Bozina! 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 Jaca Torta! Bozina! 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 Ah! Acabou a buzina! Não acredito que o Drongo está conseguindo sem nem saber o que está acontecendo! Uau! O Balloon Boy! O Bobão Boy! Oba! Vamos estourar balão! Volta aqui, Bobão Boy! Drongo, pra vencer o Rockstar Bonnie tem que tocar a guitarra dele! Mas antes tem que achar ela! Aduide! Vou procurar! Jaca Torta! O Drongo não está aqui pra acertar esse papagaio no coco! E hoje é a vez dele de jogar! Volta! Toca Raul! Eu já comecei! Você toca tão mal que ele fugiu, Drongo! Mongo! Olha o que eu comprei na lojinha! Olha, Baby! Igual você! Ai! Aduide! Controle sem fio! Ah não! Já acabou! Não acredito que você ganhou, Drongo! Você não fez nada certo! Ganhei! Ganhei! Aduide! Me deve dois mil reais, Mongo! Jaca Torta! Não! Não! Vamos apostar o dobro ou nada de novo! Na próxima noite, eu que jogo! E se eu ganhar, você me paga quatro mil reais! Mais! Aduide! Mais uma noite! Jaca Torta! Mais uma noite! Aduide! Mais uma noite! Vamos embora, Drongo! Mas aí, acaba a aposta! E você me deve quatro mil reais, Mongo! Ah não! Eu tava brincando, Drongo! Aduide! Mongo bobo! Hoje é você quem cuida do escritório! Nem me lembre! Vamos lá escolher os animatrônicos, Mongo! Não, Drongo! É melhor escolher quando estiver perto de amanhecer, sabia? Mas aí a gente brinca só um pouco! Sim! Vamos lá! Deixa de bobeira! Não, Drongo! Agora eu que escolho! Tá! Mas escolhe cinco fraquinhos, Drongo! Cinco? Mas você escolheu dez pra mim, Mongo! Também vou ser legal com você! E escolher um? Não! Escolher dez! Aduide! Jaca Torta! Eu escolho esse... 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 Mais esse... E esse... E esse... E esse... E esse... Hum... Esse também! E mais esse! Pronto! Deu dez, Drongo! Será? Sim! Vamos lá agora! Um... Dois... Três... Ei! Não tem dez não! Tá querendo me enganar, Mongo? Sim, ué! Ah, bom! Então tá! Vamos! Uhul! Menos um! Não! Vamos escolher mais um! Esse! Jaca Torta! Jaca Torta! Agora eu vou ali embaixo na mesa pra assistir você brincar, Mongo! Ah, Drongo! Não quero mais brincar disso! Tenho medo! Hum... Tudo bem, Mongo! Mesmo, mesmo? Sim! Pode me pagar os quatro mil da aposta! Jaca Torta! Não, não! Vamos lá! Brincar! Ai! O Rockstar Freddy! Aduide! Já começou! Me dá uma esmolinha? Por favor! Só cinco moedas! Ai, ai, ai! Tá bom, tá bom! Só o que me faltava! Animatrônico mendigo agora! Ele só quer um dinheiro pra pinga, Mongo! Pior ainda! Ai! Que susto! O Foxy fica se jogando nos outros! Credo! Que oferecido! Vamos ver as câmeras! Jaca Torta! Tem que assistir o show do Funtime Foxy! No horário! Senão ele pega a gente! Aduide! Show de palhaço! Tenho que lembrar! Show do Funtime Foxy! As duas da manhã! O Foxy se jogando nos outros de novo! Vou varrer essa bagunça já já! Ai, ai, ai! A música da Ballora! Ela deve estar chegando! Ai, ai, ai! O Golden Freddy! Ufa! O show da Funtime Foxy! Tenho que ver! Senão ela vem aqui! É o bom de dar de dica! Para, pá, 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 pá! É o bom de dar de dica! Para, pá, 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 pá! Ufa! Ufa! Deu tempo de ver! Não que eu tenha gostado! Ai! Que medo! Aduide! O Mongo está esperto! Por sua culpa, tive de aprender a sobreviver! Né, Drongo? De nada, Mongo! Mas eu preferia não precisar aprender isso! Não pode encarar! Não pode encarar! Mongo! Lembra que o F te vence ouvir barulho alto! Jaca Torta! Barulho alto igual você gritando, Drongo! É! Ai! Uhul! Escapei! Olha o barulho da ventilação, Mongo! Jaca Torta! Eles estão vindo! Volta em Fred! Bernardo! Jaca Torta! Chamando assim! Eles vão chegar juntos me pregar, Drongo! Eles entalaram! Aduide! Uhul! Venci, venci! Você me deve quatro mil reais, Drongo! Não sei de nada! Drongo! Lá lá lá! Me pague, Drongo! Volta aqui, Drongo! Pare aí, Drongo! 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 Me pague nossa aposta! Você perdeu! Ah, Mongo! Me dê uma chance de recuperar um pouco do dinheiro! Como? Vamos começar outra aposta! Se eu ganhar, você desconta do que eu te devo! E se eu ganhar? Aí eu fujo da cidade pra não pagar! O quê? Aí eu te pago o que eu te devo! E mais o da nova aposta! Ah, bom! Assim sim! Aduide! O Mongo caiu no meu papo! Quê? Mongo é um cara legal! Ah, bom! Vamos lá escolher os animatrônicos pra gente jogar hoje! Vamos! Eu que escolho! Aduide! Nossos amigos, Mongo! Nossos amigos da onça! Isso sim! Vou escolher! Nananica não! Eu que escolho! Escolha dez dos mais antigos pra eu matar a saudade! Dez nada! Vou escolher quinze! Uahahahaha! Aduide! O Mongo quer que eu me divirta bastante! Quero ganhar aposta! Isso sim! Pronto! Vamos lá! Eu fico aqui e você se vira aí, Drongo! Tá! Fred! Você por aqui! Não quero nem ver! Aduide! Toei! Aduide! Comece! Aduide! 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 Fred! Eu quero que sua turma conheça a turma do Toy Freddy! Tudo bem que a turma Toy acha que vocês clássicos são velharias. E tudo bem que os clássicos acham que os Toy são afrascalhados com essa maquiagem toda. Mas no fundo, eu sei que vocês se amam, não é? Ah! O amor é lindo! Eles estavam brigando, Drongo! Briga de amor não dói! Dói sim! Tem que parar de repetir o que os outros falam sem pensar, Drongo! Olha! Mais um! Quer bala? Ah! Falou em bala vem o outro comilão! Não faz barulho, Drongo! Vai chamar a atenção do Ennard! Ah! Ah! Bernardo? É verdade! Bernardo! Bernardo! Ficaram presos! Baby! Vamos brincar de boneca! Voodoo! Voodoo é pra Jacu! E pra Babe! Hahaha! O Drongo está ficando esperto! Choque! Aduide! Animatrônicos que dançam! Hã? É o bonde da titica! Parapá, parapá, parapá! Eu tô chique de certa chica! Parapá, parapá, parapá! Bobão boy chora um litrão! Quando fura o seu balão! Parapá, parapapão! É o bonde da titica! Parapá, parapá, parapá! O Drongo ganhou de novo! Jaca Torta! É o bonde da titica! Parapá, parapapá! Eu tô chique de certa chica! Parapá, parapapá! Bobão boy chora um litrão! Quando fura o seu balão! Parapá, parapapão! É o bonde da titica! Parapá, parapapá! Parapá, parapapá! Parapá! 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 Ei Drongo! Eu não quero mais brincar disso! Só me pague o que me deve da aposta, seu Jaca Torta! Vamos apostar outra coisa, Mongo! O quê? Se você ganhar, eu paro de botar a gente em perigo! Uau! O quê? Uau! Sim! Por favor, pare de botar a gente em perigo! Mas você tem que me dizer o que é perigo! Tá! Se eu falar que é perigoso, você tem que parar na hora! Tá! E se eu perder? Eu não te pago nada e a gente pega outro emprego pra trabalhar com animatrônico! Jaca Torta não! E então? Bem, se você que é doido conseguiu passar a outra noite, Eu que sou inteligentão, consigo passar essa e ainda me livro de perigos pra sempre! Então tá! Tá apostado! Aduide! Vamos esperar dar cinco da manhã pra escolher os animatrônicos! Não! Vamos escolher já! Não! Drongo, só aceito essa aposta se você clicar uma vez só na tela de seleção! Mas daí só dá pra escolher um! Sim! Tá bom! Uhul! Nunca mais vou correr perigo! Você quem pediu, Mongo! O quê? Todos? Jaca Torta! Não, Drongo! Aduide! O Mongo vai ter bastante diversão hoje! Aduide! Boa diversão, Mongo! Diversão nada! Jaca Torta! Acertei o bichinho! Jaca Torta! Oi chefia! Quer comprar uma lembrancinha para a família? O quê? Tem até animatrônico camelô agora! Tem dez moedas, temperatura baixa, abafador de som e pilha do Paraguai! Eu vou querer dez moedas! Claro! São cem reais! O quê? Tá muito caro! Noventa reais! Tá caro! Cinquenta reais! Última oferta! Não! Trinta reais! Última oferta! Não! Dez reais! Não posso baixar mais que isso! Ainda tá caro! Um e noventa e nove então! Ah! Aí sim! Ei! É tudo falsificada! Uma esmolinha! Pelo amor de Deus! Só cinco moedas! Toma seu Fred mendigo! Ai! A Scrap Baby! Jack! É verdade, Drongo! Jaca Torta! Estão me espiando da janelinha! Esses safados! Cadê o Bernardo? É verdade! Se fizer barulho, o Ennard vem! Ennard! 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 Springtrap! Há quanto tempo! Uhul! Deu certo! Eles embalaram! Eles vão cair! Tadinhos Mongo! Uhul! Jaca Torta! E agora? Vai um suporte de celular aí, chefia? Não, não! Eu quero as moedas! Ah, sim! São cem reais! Mentira! Você me vendeu por um e noventa e nove antes! Jaca Torta! Tá bom! Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Aduide! Gostam mais de dinheiro que você, Mongo! Eu gosto mais da minha vida! Isso sim! Ai! A máscara! Jaca Torta! Jaca Torta! Que sufoco! A máscara! Hã? Aduide! O Mongo sabe jogar FNAF! Eu sou inteligentão, Drongo! Também não é pra tanto, né? Ei! Aaaaaiiii! Adeus, Mongo! Foi bom te conhecer! Aaaaaiii! Olhem! Fantasmas! Aaaaaaai! Hã? Viu? Viu? Todos eles! Acharam vocês feios! Vocês não ficam chateados? Uhu! Ganhei! Ganhei! Aaaaaiii! Aaaaaiii! Socorro! Aduide! Ganhei a aposta! Vamos voltar a trabalhar com animatrônicos! Ko介os! Aaaaaaiii! Legenda Adriana Zanotto